E aí E aí O pitágio é o preto O pitágio vai embora Agora, partilha, tá, João Preto? Parecia até João Preto Vem cá, coça, coça agora A dança do cossar, senão vai embora Tá dança do cossar, rapaz, 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 vai embora Música Boa, boa Música 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 Vamos fazer isso com a minha irmã Vamos fazer isso com a minha irmã Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?